Você vai descobrir agora quais são as 7 grandes novidades do ROG Phone 3. Alô seus geeks, tudo beleza? Eu sou o Tato e tô aqui pra falar tudo que você precisa saber sobre o ROG Phone 3. E fica já ligado, porque aqui no card já vou deixar o unboxing também. Então se inscreveu o unboxing, já clica no card, ou melhor, espero acabar esse vídeo e aí você dá uma olhada naquele também. E ao longo do vídeo eu vou deixar outros cards interessantes relacionados ao ROG Phone 2 e também, óbvio, o ROG Phone 3. E pra montar essa lista eu organizei pensando não só na realidade do público brasileiro, da gente que mora aqui no Brasil e que passa situações de Brasil, mas também o grau de importância pra quem joga. Então vamos às 7 novidades, grandes novidades, na nossa lista, começando com o número 7. E na sétima colocação começamos com 5G e Wi-Fi 6. Sim, o ROG Phone 3 é compatível com as novas redes 5G e também com Wi-Fi 6, além de ter Bluetooth 5.1 e compatibilidade com Wi-Fi direct. Eu sei que muito provavelmente a sua operadora ainda não tem 5G no Brasil, até porque quase ninguém tem 5G no Brasil e a cobertura ainda é esse cenário que a gente sabe. Mas Wi-Fi 6 você já pode comprar roteador e ter essa super velocidade usando no ROG Phone 3. E eu acho que o ponto mais importante, na verdade, é que por ele ser compatível com essas tecnologias, por mais que ainda não impactem a nossa realidade hoje em dia, isso aumenta a vida útil do produto. Então a gente tem a certeza de que conforme as novas redes forem chegando, se você trocar o roteador da sua casa, ele vai ter compatibilidade com essas novas redes e não vai te deixar na mão. E se você curte produto gamer, curte celular gamer, dá uma olhada, porque a gente sempre tem vídeo aqui no canal, por exemplo, essa daqui foi a última lista atualizada com os melhores celulares gamers do mercado. Eu acho que vai ser atualizado depois desse, mas já dá uma olhada que tem a lista lá também. Na sexta colocação, vamos com as câmeras. É lógico que a gente vai falar de câmera aqui nesse resumão, mas eu acho que o ponto mais importante é, por mais que a gente tenha consciência de que um celular gamer não necessariamente precisa de boas câmeras, porque não é necessariamente uma prioridade para quem gosta de jogar, ter boas câmeras com certeza é necessário para um bom celular. E é por isso que a ASUS colocou essas três câmeras traseiras aqui. A principal é uma câmera wide de 64 megapixels, f1.8 com sensor da Sony e MX686. A segunda é uma ultra-wide de 13 megapixels. E a terceira câmera, sim, a terceira câmera é a grande novidade, só tinha dois no ano passado, essa vez agora tem três, é uma câmera macro de 5 megapixels. E a câmera frontal tem 24 megapixels. Realmente, como eu falei, câmera para quem é gamer não é uma prioridade, mas é muito legal ver que a ASUS caprichou nas câmeras do ROG Phone 3. Na quinta colocação temos o design. E sim, se fala design, não designer. Designer é quem faz o design, design é o desenho. Essa é a tradução. Designer seria desenhista. Se você falar, ó, a grande novidade é o desenhista, fica estranho. Beleza? Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que na hora de jogar, o design não faz tanta diferença, certo? Errado. O design faz muita diferença, porque não é só a parte bonitinha, não é só o que a gente vê de desenhinho, não é só o LEDzinho RGBzinho. Também tem a ver com a funcionalidade, isso, com a usabilidade do produto. Mas primeiro vamos falar do que é bonitinho. Para começar, o acabamento do ROG Phone 3 está bem mais refinado. Eu achei muito charmoso o botão lateral com o detalhe em vermelho no ladinho. A câmera frontal continua numa posição que não cobre quando você está jogando, mas o ponto principal é a parte traseira. Além de estar linda demais com esse detalhe transparente para você ver o acabamento interno, toda a parte de resfriamento foi redesenhada. O Heat Sync do ROG Phone 3 está seis vezes maior do que a geração anterior. Ele agora cobre a CPU, a GPU e o chip 5G. Porque a gente sabe que dissipação de calor, quando você está jogando, é tudo. E obviamente, se a gente tem mais dissipação de calor, com um processamento melhor, você vai ter uma performance melhor. E não vai ter o que a galera de tecnologia, ou a galera mais técnica, vai chamar de Thermal Throttling, Throttling, não sei o que lá. Não tem nada disso. O processador não vai dar aquela segurada porque ele precisa esfriar. Significa que o resfriamento, a câmera de vácuo 3D, a câmera de temperatura, já vai segurar essa bronca, mantendo a performance lá em cima. Mas acima de tudo, uma coisa que com certeza vale reforçar o design, a gente está falando do Heat Sync, tem essa entradinha de ar aqui que ficou muito legal. Mas o ponto principal é que ele tem praticamente as mesmas proporções do ROG Phone 2. Mas isso não é uma falha? Não é um defeito do produto? Não atrapalha o desenvolvimento e a evolução e a revolução? Na verdade, isso é genial. Porque o ROG Phone 3 é praticamente compatível com quase todos os acessórios do ROG Phone 2 e vice-versa. Então, se você tem um ROG Phone 2, quer ir para o ROG Phone 3, isso faz toda a diferença para você, e você já investiu em acessórios, você pode continuar com eles. E esse é o tipo de detalhe que, quando as marcas fazem, demonstra realmente que elas se importam com o consumidor. Mas, honestamente, não precisa fazer igual a Motorola e manter o Snap durante 10 anos, beleza? E para facilitar, eu vou colocar aqui na tela. Aqui, os acessórios que são 100% compatíveis do ROG 2 para o ROG 3. Aqui, os que são praticamente compatíveis assim 100%, a única coisa que diferencia é a questão estética. E aqui, são os novos acessórios, principalmente os exclusivos, para o ROG Phone 3. Como vocês podem perceber, o Twin View, que é aquela segunda tela, ela é 100% compatível. Mas vale a gente citar que a do ROG Phone 2 tinha a taxa de atualização de 120 Hz. Agora, a Twin View 3 tem uma taxa de atualização acompanhando o ROG Phone 3 com 144 Hz. Na quarta colocação, a grande novidade é essa tela impressionante. Porque a tela do ROG Phone 2 já era monstro. Na verdade, já é, né? O meu está aqui no bolso e ele não pode ficar enciumado. Mas no ROG Phone 3, a brincadeira fica ainda mais séria. A gente está falando aqui de uma tela AMOLED 10-bit HDR10 Plus de 144 Hz e tempo de resposta de 1 milissegundo. A primeira coisa que eu percebi de cara tem a ver com o brilho da tela. Isso realmente é uma coisa bem perceptível. E óbvio que a cereja do bolo é a taxa de atualização. Você vai perceber diferença na hora de jogar com 144 Hz. E vários jogos estão sendo atualizados para suportar essa capacidade. para suportar essa tela. Se você não perceber, não tem problema. Com certeza vai fazer diferença. E com certeza o seu inimigo vai perceber que você está jogando com uma tela de 144 Hz. Que vai ter frag demais! Na terceira colocação, vamos falar do som do ROG Phone 3. Muita gente joga com fone de ouvido. Até por isso, vale citar, algumas pessoas vão sentir falta do conector P2 na parte inferior do aparelho. Você ainda consegue com o Aero Cooler 3 utilizar um fone P2, mas sem ele o P2 faz falta. Vai ter que usar um adaptador, um fone Bluetooth ou um fone tipo C. Mas se você gosta de jogar sem fone de ouvido, usando as caixas do seu celular, o falante, você vai pirar no ROG Phone 3. A Asus colocou dois falantes frontais estéreo e trabalhou com a Direct para fazer uma otimização surpreendente nesse produto. Eu fico muito triste, mas muito triste mesmo, porque eu não tenho uma forma de mostrar para você a qualidade do áudio do ROG Phone 3. E não é nem por uma questão de incapacidade técnica, porque estar presente no ambiente com a caixa de som é diferente de ter ele captado por um microfone, que é como a gente está gravando esse vídeo. Não dá para ter a percepção completa disso. E é até injusto mostrar isso no vídeo. Mas o que eu posso dizer é que sim, houveram melhoras muito grandes no volume, mas principalmente na clareza, nos graves, nos agudos, na percepção do estéreo, quando você está segurando o produto, jogando com o celular na mão. E se você quiser ter uma percepção mais completa de como foi esse avanço no ROG Phone 3, no nosso review completo, que eu já estou preparando para você, vão mostrar um comparativo com o ROG Phone 2 e outros celulares, para você ter uma referência, pelo menos do volume. Então se você não é inscrito aqui no canal ainda, já sabe, se inscreve, aperta o sininho para ser notificado, porque aí quando sair o review, você vai ser a primeira pessoa que vai assistir. Eu estou testando esse produto para você ver, então se inscreve no canal para não perder. E antes de continuar a lista, eu só quero pontuar aqui, porque eu sei que o ROG Phone 3 é um produto caro, a gente ainda não tem exatamente o preço dele. No dia de gravação desse vídeo foi uma das informações que a gente não recebeu da ASUS de jeito nenhum, assim como a gente não tem nem confirmação que ele de fato vem para o Brasil. O primeiro não veio, o segundo veio e o terceiro ainda é uma incógnita, a gente não sabe. Mas tem uma coisa que a gente sabe, é que ele não vai sair barato. E se você quiser saber quais são os melhores celulares para jogos baratos, a gente fez uma lista para facilitar, já vou colocar ela aqui no card, dá uma olhada. Na segunda colocação, nós temos o hardware e o software atualizado. Como já diria o bom sábio, hardware é aquilo que você chuta, software é aquilo que você xinga. Se você nunca entendeu essa diferença, essa é a melhor explicação. E antes de eu me aprofundar no hardware e no software, ou seja, no que você chuta e o que você xinga, vamos falar um pouquinho das duas versões, o ROG Phone 3 e o ROG Phone 3 Strix. O ROG Phone 3 Strix vem com Snapdragon 865, 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória interna. Mas vale citar, a memória RAM é uma LPDDR5, que é 51% mais rápida que a LPDDR4. Eu sei, é um pouco técnico, mas você vai entender onde eu quero chegar. E a memória interna é uma UFS 3.1, que é 15% mais rápida que a versão 3.0. E de verdade, os números que a gente tem que se ater é a melhora de performance. Sim, essas memórias são mais rápidas e isso faz diferença a hora que você vai carregar um aplicativo ou um jogo pesado. Ele vai carregar bem mais rápido. Agora, o ROG Phone 3, que é esse que eu tenho aqui na minha mão, vem com Snapdragon 865 Plus, com 16 GB de memória RAM, também LPDDR5 e 512 GB de memória interna, também UFS 3.1. E pra você que não sabe ainda, o Snapdragon 865 Plus é 10%, chega até a ser 10% mais rápido do que o Snapdragon 865. E não sou eu que estou falando isso. Quem falou foi a ASUS, com dados anunciados pela própria Qualcomm, que é quem faz o Snapdragon 865. A bateria continua de 6.000 mAh, mas o que a gente tem aqui é uma otimização de software. Sim, por conta disso, a bateria tem uma vida útil 1,3 vezes maior. Sem contar que você pode carregar mais de 60% da bateria do seu ROG Phone 3 em 45 minutos. Isso dá 4.510 mAh. Tem muito celular aí no mercado que não tem 4.510 mAh. É você pegar o seu celular antigo, carregar ele inteiro em 45 minutos. É isso que acontece aqui. E eu nem vou muito falar de todas as atualizações de software, tem muita coisa bacana. Atualização do Power Master, que é uma função que eu gosto muito dos ROG Phones. Sem contar a otimização dos macros quando você está jogando. Otimização do X-Mode, que é o modo gamer. A captura de vídeos curtos quando você está jogando. Tem um monte de coisa, um monte de coisa embutida no software do ROG Phone 3. Inclusive, eu perguntei para o pessoal da ASUS, algumas coisas vão vir para o ROG Phone 2? Ainda não temos resposta, mas eles estão estudando. Então, quem sabe, quem sabe dá sorte. É muita coisa para falar do ROG Phone 3. Mas, a minha coisa favorita no ROG Phone 3 é o Air Trigger 3. E se você é novo no canal e não me ouviu falar bem do Air Trigger antes, vamos lá, eu explico, não tem problema. Eu já sou usuário do ROG Phone 2, já conheço, já jogo com o ROG Phone 2. E, para mim, é a principal função do ROG Phone 2. Só que ela foi evoluída no ROG Phone 3. Air Triggers são esses sensores ao toque que a gente tem aqui na lateral. Não é um botão físico, é um sensor ao toque. Quando você aperta, você utiliza o software do ROG Phone e você seleciona que botão digital ali na tela você quer que ele reflita quando você aperta aqui. Então, por exemplo, quando eu estou jogando COD, eu seguro aqui e foco a mira. Quando eu aperto aqui, eu atiro. O que significa? Que durante a jogatina, eu consigo simplesmente, não preciso ficar, sei lá, contorcendo os dedos para poder mirar e atirar. Eu seguro esse botão, seguro esse botão e bola para frente. Mas o Air Trigger 3 ganhou novas funções e novos usos do toque. Porque são dois pontos de toque em cada um dos Air Triggers. Então, você pode usar eles com os botões separados, como um L1 e L2, R1 e R2 e fazer essa configuração. Você pode deslizar e isso ter funções. Você pode apertar os dois simultaneamente. Você pode utilizar ele como no ROG Phone 2, com o dedo já relaxado, repousado em cima dele e depois só fazer a pressão. Também funciona. Dá para deslizar e usar de um jeito diferente e também manter um tiro contínuo. E se isso não fosse o suficiente, a ASUS ainda colocou um sistema utilizando o giroscópio de sensor de movimento. Então, se você chacoalha o aparelho durante a partida, você pode ativar uma outra função. Como, por exemplo, o de recarregar. Eu estou jogando ali no código, preciso recarregar, eu não preciso tirar o meu dedo e ir até o botão. Eu simplesmente chacoalho e ele recarrega para você. E é óbvio que eu estou dando um exemplo do Call of Duty, mas pode ser PUBG, pode ser Fortnite, pode ser Assault 9, pode ser PS, pode ser Free Fire. Não importa qual jogo que você gosta de jogar, dá para você selecionar uma função com uma chacoalhada, com controle de movimento. Essa é, com certeza, a minha característica principal e favorita do ROG Phone 3. Mas, antes de acabar, eu tenho uma pergunta muito importante para você. Você sentiu falta de alguma coisa do ROG Phone 3 que eu não falei nesse vídeo? Deixa aqui embaixo no comentário. Você quer ver eu testando algum jogo específico no vídeo do review completo? É Free Fire, PUBG, Fortnite, Call of Duty, o PS. Fala o jogo aí, Maurinho. Tetris, Minecraft, não importa. Quer ver algum jogo específico que eu não mostrei aqui nesse vídeo? Manda aqui embaixo nos comentários, porque eu posso colocar no review completo também. E se ficou alguma dúvida, deixa um comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho. Para vocês terem uma ideia, o ROG Phone 2 eu fiz quase 10 vídeos. Então, com certeza, vai ter mais vídeos de ROG Phone 3 aqui no canal também. Então, a gente se vê na próxima. Se gostou, sinta o dedo no like. E até mais. Raul. Tchau.